Olá, meus amigos, tudo bem? Levi Pereira aqui, para quem não me conhece. Então, ontem alguns amigos entraram em contato nas redes sociais aqui a respeito de um dos vídeos, no caso, ele está circulando a respeito de Genival, né? A família procurou um rapaz que falou que Genival tipo, não tinha recebido, não tinha renda, né? Mas eu falo assim para vocês, desde 2019, Genival mora no Juazeiro do Norte, lá com um rapaz lá, com um amigo dele. E até então, dificilmente ele vem aqui, né? Caso tivesse alguém entrado em contato, se fosse para levar ele, e foi uma viagem que eu levei lá para gravar com o Tiringa, ele veio aqui, eu levei lá com o Tiringa. Quando eu fui para o Juniviana, peguei Genival, fui levar Genival lá, entendeu? Levei, por minha conta, viu? Minhas custas. E tem mais, aí estão alegando que Genival não tinha renda. Agora eu vou deixar um vídeo, que eu conversei com a responsável por ele, a irmã dele, Luzinete. Ela ligou para mim. Aí, nesse vídeo, vocês vão entender, mais ou menos, como é a situação da parte financeira, do dinheiro. Então, como eu te falei, né? É que desde 2019, que ele está com esse rapaz do Juazeiro, um colega dele morando lá, e dificilmente aparece com divulgação. Quando aparece, eu entro em contato com ele lá, hoje em volta, tem uma divulgação para fazer, manda a chave do Pix, me mandava para o cliente. Ele gravava o vídeo lá, e mandava, o cliente mandava depostar diretamente com o Pix, onde o Genival está. Se ele estivesse no Juazeiro, vai para a conta do rapaz que está no Juazeiro. Se ele estivesse em casa, vai para a conta do irmão dele, que ele tem Pix, tá bom? E qualquer dúvida, eu vou dizer, entrar em contato, porque a gente está aqui para esclarecer, tá bom? É livro aberto aqui, a gente quer esclarecer tudo direitinho. Agora, eu vou deixar o vídeo aí da irmã dele. Veja o que ela falou a respeito da renda de Genival, quando ele chegava em casa com o dinheiro. Sim. Aí, foi essa aí, a independência, foi mil reais. Aí, levou o DJ, o DJ, o DJ não quer um. Aí, o pai, quando o Luciano, ele disse mesmo, você mandou dinheiro, mandou o Pix, confirma essa parte aí. Pois é, porque assim, onde o Genival está, eu não pego nada de dinheiro de Genival, não. Onde ele está, ele fecha os negócios dele lá. É. O Genival vinha, o Genival vinha para cá, a gente ir para o Piauí, um exemplo, ir para o Piauí, ele ganhava o dinheiro dele, ele ganhava e levava para casa. Sim. Está entendendo? Sempre, eu acho que ele sempre levava mesmo alguma coisa para casa. Pois então, quando ele vinha, quando ele dizia assim, Genival vamos viajar, ele vinha, mas toda a vida ele ganhava o dinheiro dele, e viajavam, não gastavam nada, e tem mais. Aí, onde ele está, onde você está no Juazeiro, eu não sei, eu não sei a movimentação dele. Ele passou, morou em Fortaleza, eu não sei nada, ele mora em Fortaleza. Está entendendo? Não, ele passa, segundo o Fran, ele passa por umas duas vezes que ele foi, a primeira vez, parece que ele ficou seis meses, a segunda vez ficou mais três. Pois é, mas isso aí, o que ele fazia lá, de divulgação, essas coisas, eu não me imitava em nada, ele faz por conta dele. Está entendendo? Não, foi mesmo que ele ficou lá com o Fran. Pois é, parece que foi... Eu não sei nem quem diabo é. Pois então, e ele é assim, Genival passa seis meses no canto, três meses no... Aqui em casa, quando ele vinha, vinha de um dia para voltar no outro. Nunca ficou, nem de semana aqui em casa. Essa era quando dá doido, ele diz água. Pois é, o que é que acontece? Aí, não, porque ele, o dinheiro, se o que é que eu tenho a ver, o dinheiro de Genival, ele ganhava o dinheiro, ele faz o que ele quer do dinheiro dele. Sim. Você vê que toda a vida que ele vinha para cá, uma vez assim, vamos, vamos viajar, um final de semana ele vinha, mas quando ele voltava, ele levava o dinheiro para casa. Eu digo, Genival, você não está guardando esse dinheiro não, botando uma continha não, estou ajudando em casa, o que ele diz era isso aí. Sim. Realmente ele levava para casa mesmo. Pois é. Aqui já chegou veio, já teve veio de Genival levar dois mil reais para casa, dois mil, no final de semana. Mas essa conta, ele nunca comentou não. Pois é, você pode perguntar a ele, ele chegou a ganhar de dois mil, aí teve até uma vez, eu perguntei a ele, você vê se não for assim, eu digo, Genival, cadê o dinheiro que você levou? Que era para ele voltar já, para ele vir, aí pedindo já o dinheiro para dar para sair. Cadê o dinheiro? Não, já gastei todo o dinheiro, já gastou, hoje nós, aquele tanto de dinheiro. Não, eu fui para um leilão, rematei um carneiro. Sim, essa história do leilão realmente é verdade. Para quem que ele deu o carneiro, que eu sei da história. Pronto. Pois então, aí o que é que ele deu hoje? Uma senhora que sofreu um acidente doméstico, estava precisando de medicação, para o tratamento. Pois é. aí ele ficou com dor dela, que ela é muito conhecida, para você ver como é as coisas, tudo é de dinheiro. Aí a mãe, ele rematou o carneiro e deu, para ele comprar a medicação dele. Pronto, aí está vendo? Para ele comprar a caridade. Pois é. A caridade que ele fez, aí eu dizia assim, o dinheiro a gente tem que guardar, tem que economizar, não pode estar assim, gastando a tua. É, cabe empolgado. Não é? Pois é. Na verdade foram dois, ele deu uma à minha mãe, e vou para essa senhora, para ela fazer o trinico, e levar a medicação dela. Você sabe que nesses leilão, ele não chegou a comentar, que a quantia tinha sido essa. Pois é, mas você pode perguntar a ele, tudo que eu disse a você, eu não disse a você dos mil reais, que ele ganhou, foi tudo para ele, eu não pegava mais nada. Eu não pego dinheiro de Genival, não. Para ser rajado. O que, o que, alguém entrava em contato comigo, leva ele para mim, o Genival vinha aqui, eu digo, ó, eu vou falar com ele, mas ele vai para o mil, você acerta com ele lá. Ele ia, o cara pagava ele, pronto. Está entendendo? É. Eu nunca fui botar dinheiro assim, na minha conta, alguma coisa. Onde ele está, não vem dinheiro para mim, não. Vai onde ele estiver. Se ele estiver na sua casa, vai para o irmão seu, eu vou me entrar no Juazeiro, vai para a conta de Luciane, que eu tenho os comprovantes aqui. Está entendendo? não vem nem para mim. São os comprovantes mesmo, tem uns de 100, de 200. Pois é. Tem um de 400, dia 31 de outubro, de 2022. Porque ela foi para o seu irmão, está entendendo? Foi na conta do Liu. Pois é. Isso aí confirma. Pois é. Aí, o que é que acontece? Onde ele está, alguém entra em contato, ninguém manda para mim, não. Vai para ele onde ele está. se está no Juazeiro, o dinheiro vai para a conta de Luciano. Se ele estava em Fortaleza, na casa de alguém, vai para a conta dessa pessoa. Se ele está no... Está entendendo? Aqui, só para vocês ficarem cientes, que eu não tenho a movimentação de dinheiro de Genival. Eu não pegava. Eu fazia por onde ele ganhar. Agora, o que ele fizesse, ele fazia do jeito que ele quisesse. Direito dele. É. É. Você vê, na vez que ele foi para São Paulo, na Ujuniviana, você lembra aquela vez? Lembro. Ah, foi. Parece que até o vinho estava para as bandas de lá, não é? Pois é. Aí, eu fui e mandei... Eu mandei... Eu mandei 600 reais para o Fran comprar de roupa para ele. Pergunta o Fran. Igual o Fran. É. É. Tem 600 aqui, você compra de roupa para ele todo arrumadozinho, com roupinha nova, com perfume. Aí, o Fran, eu mandei para ele comprar. Você pode perguntar a gente, não é o que ele diz tudinho. Que tudo ele sabe. É. Pois é. Que a minha dúvida era só essa. Então, galera, vocês assistiram aí, vocês analisaram direitinho e vocês viram que ele ganhou o dinheiro, mas vai a questão de saber administrar, né? Se você ganhou ou não sabe administrar, infelizmente, eu não sou... Eu não tomava quanta de dinheiro ele... Eu fazia por onde ele ganhava. Agora, o dinheiro ele fazia o que ele quisesse, né? E, como eu te falei, ele está desde 2019 não sei se é empresário, se é um amigo dele lá, mas desde 2019, viu? E qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente está aqui para esclarecer, que a gente tem que trabalhar em cima de prova. Aqui é tudo esclarecidinho, não tem... Não deixa nada encoberto aqui, tá bom? Valeu, obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês. E aí,